Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Prazer pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui nas redes sociais, me segue lá e eu faço o vídeo react. E o vídeo react de hoje é mais um vídeo react a pedidos. A pedidos dessa vez do Joe King. Um beijo, Joe. Você é foda, cara. Sabe por quê? Eu vi que você comentou vários, em vários vídeos meus. Você fez vários pedidos, tá ligado? Então você, mano… Mora aqui. Nossa. Amou na oca. Gente… Toca. Enfim, ele pediu o Treasure. Ele falou assim, a minha música favorita deles é My Treasure. Muita gente me pediu essa, inclusive. Um beijo, galera, que me comenta sempre, é nóis. Acho que você iria adorar ela também. É bem vibes. Ele tá falando, gente, do último react que eu fiz do Treasure, que eu chorei até. São caras brisas. Gente, eu sou muito louca, né? Enfim… Ai, she's crazy. I love her. Enfim, bora reagir. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Deixa seu like se você gosta de vídeo react. Ou comentário de algum vídeo que você quer que eu faça. E aqui na minha descrição tá rolando uma maquinha. Tem também meu pix pra me ajudar a comprar um celular novo. Se você puder me ajudar com um real que seja, galera, já vai ajudar muito. É nóis. Bora começar! 2021. Ih, música triste, gente. Ah, não. É triste ou é feliz? Não sei, depende do ponto de vista. Uou! Uou! Eles são muito bons. Uou! Eita, como é grandão! Olha as máscaras, gente! Primeiro que ele fica com máscara! Eu quero ir de volta para os bons tempos. Eu quero ir de volta para os bons tempos. Uou! Uou! Ah, eu não vou chorar de novo, não. Gente, que coisa linda! Eu não vou chorar... Gente! Eu não vou chorar, gente. Eles são muito colegas. Não, gente. Eu não vou chorar, juro. Que fofo é isso, com a lenda, o tempo também, essa de pandemia. Don't cry anymore, muito mais. Sim, isso é bem grandão, hein? Eu gosto do grandão. Nunca perca seu sorriso. Gente, que linda essa letra. Que isso vai ficar bem. Gente, que lindo! Mano, que fofo! Só te divida. Que vai ficar bem, vamos lá. Não se preocupe. E sorria enquanto mais uma vez. Que fofo! Gente, se você olhar assim, calma! Eu quero namorar o menino desse. Ai, gente! Não, gente, parece música de fim de ano. O que que é isso? Gente! Gente! Essa cor da bandirinha, isso é muito da paz! Tá bom! Gostosos! Gostosos! Ih, o outro não sabe fazer com essa não. Ele fez assim. É assim, amor. Amor, vou ter que te ensinar muita coisa, então. Gente, para! Ai, isso é elite! Gente, eles são da paz! Eles são da paz! Eles querem a gente sorrir! Gente, eu tô com assada, como eles são fofos! Mano! Eu quero namorar um desse, meu Deus! Escuta o que eu tô te falando! Quero um desse! Grandão! Gostoso! Que eles são gostosos! Eles ficam se fazendo de fofinho, filha! Deixa! Esses são os piores, viu, filha! Aquela! Gente, muito fofo! Tipo, todo esse conceito, tipo, da música, a letra, no momento de pandemia. Porque isso foi em 2021. Eu acho que foi no início de 2021. Não sei, mas eu acho que foi tipo assim, um... Caraca, vamos voltar a sorrir, vamos voltar... Gente, um suspiro de esperança! Caraca! Eu tô apaixonada pelo Tracer. Pelos tesourinhos! Eles são os tesourinhos! Meu homem! Agora me diz, você é o cachorro de meu tesourinhos! Deixa aqui seu comentário. Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça. Te convido pra assistir outros vídeos aqui do meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e me seguir nas minhas redes sociais. Até mais!